Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo à luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo leão forte, que ressurge e chama a vida, os cativos pela morte. Ele vem se refugindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra, uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado, que receba no Seu reino o Seu povo consagrado. Ó Jesus, do vosso povo, sede o júbilo pascal. Glória a Deus, do vosso povo, sede o júbilo pascal. Glória aos novos pela graça, a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante. Glória a Deus, do vosso povo, sede o júbilo pascal. Glória a Deus, do vosso povo, sede o júbilo pascal. como oferta agradável a Deus. Aleluia! Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purifica-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu peguei, e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador, já minha mãe me concebeu. Mas vós a mais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. as perdi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dá em mim de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dá-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o espírito generoso. Ensinarei vossos caminhos aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Dá morte como pena a libertar em mim, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. O Cristo por nós se entregou como oferta agradável a Deus. Aleluia. Jerusalém, cidade santa, brilhará, brilharás com a luz fulgente. Aleluia. Dai graças ao Senhor, vós todos seus eleitos, celebrai dias de festa e reneire homenagem. Jerusalém, cidade santa, o Senhor te castigou. Por teu mau procedimento, pelo mal que praticaste. Dá louvor ao teu Senhor, pelas tuas grandes obras, para que ele novamente armentir a sua tenda. Reulente os deportados, alegrando o sem fim. Amém-te todo infeliz, pelo século sem fim. Resplenderás com a luz brilhante até os extremos desta terra. Virão a ti nações de longe, dos lugares mais distantes. Invocando o santo nome, trazendo dons ao rei do céu. Em ti se alegrarão as gerações das gerações. E o nome da eleita durará por todos sempre. Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos, todos unidos, bendizendo ao Senhor o rei eterno. A verão de seditosos, todos quantos que te amam, encontrando em tua paz, sua grande alegria. Oh, minha alma, vem, bendize ao Senhor o grande rei, pois será reconstruída a sua casa em Sião, que para sempre há de ficar pelo século sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há bem. Jerusalém, cidade santa, brilharás com a luz fugente. Aleluia! Vi a nova Sião vir descendo dos céus. Aleluia! Glória ao Senhor! 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 em teu seio abençoou, a paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flúor do trigo, ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz, ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza, como de pão lança as migalhas do granizo, a seu fio as águas ficam congeladas, ele envia sua palavra e as derrete, só provém o vento e de novo as águas correm, anuncia já gostou a palavra, seus preceitos e suas leis a Israel, nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Demos glória a Deus Pai Onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso, e ao Espírito que há vida em nosso peito, pelos séculos, pelos séculos, amém. Glória a Deus Pai Onipotente, e ao Espírito Santo, 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 Aleluia O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus a quem vós mataste, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós numa cruz. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Vou preparar para vós um lugar. E ao voltar vou levar-vos comigo. Para que onde eu estou estejais, vós também junto a mim. Aleluia. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia. Como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais. Assim mostrou misericórdia a nossos pais. Recordando a sua santa aliança. E o juramento abra o nosso pai. De conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós se vamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias. Serás profetas. Serás profeta do altíssimo homenino. Pois irás andando à frente do Senhor. Amém. 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 Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos, amém Junto a mim, aleluia Rezemos a Deus Pai, que ressuscitou Jesus de entre os mortos E dará vida também aos nossos corpos mortais Pelo Espírito Santo que habita em nós Digamos com fé Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a vida Pai Santo, que aceitastes o sacrifício de vosso Filho Ressuscitando-o de entre os mortos Recebei a oferenda que hoje vos apresentamos E conduzi-nos à vida eterna Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a vida Abençoai, Senhor, nossos trabalhos deste dia Para que sirvam a vossa glória e a santificação de todos Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a vida Fazer que nossas atividades de hoje contribuam para a construção de um mundo melhor E assim procedendo, possamos chegar ao vosso Reino Celeste Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a vida Abri hoje nossos olhos e nosso coração Para as necessidades de nossos irmãos e irmãs A fim de que todos nos amemos e nos sirvamos uns aos outros Senhor, o vosso Espírito Santo, dai-nos a vida Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso Reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus, a quem devemos a liberdade e a salvação Fazer que possamos viver por vossa graça E encontrar em vós a felicidade eterna Pois nos remistes com o sangue do vosso Filho Que convosco vive reina Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe